O maior sonho de Eunice é fazer parte da alta sociedade. É só com contatos valiosos que se tira o pé da lama. Ela é casada com Júlio e tem uma vida tranquila em Florianópolis, mas está decidida a ir embora da cidade. Vocês querem se mudar para o Rio de Janeiro? A gente vai para o Rio sim, Júlio. A gente vai para o Rio porque eu mereço. Mas se depender de suas filhas, Leila e Cecília, isso não vai ser fácil. Ela enfermiza a nossa vida porque não tem mais o que fazer com a dela. É isso que vocês pensam de mim? Dia 17, estreia a nova novela das nove de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Insensato coração.